Ah, vem cá. Pode vir uma guitarra aqui, faz favor. Aliás, posso ver. O Kleine falou que vai. Pode vir, pode vir, vem cá. Posso ver a etiqueta aqui? Não, aí não, aí é marca minha mesmo, viu? É, eu achava que o diabo vestia a prada. Não, o diabo veste qual, qual? Qualquer uma. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem logo. Marcos Kleine, quem diz... Eu vou só mostrar uma técnica. Aqui, tá, ele vai segurar no meu pescoço, tá? Vou mostrar uma técnica. Fica calmo. Uma técnica de Taijutsu. Tomara que a câmera tenha dado um close na cara do Kleine. Como supor? Como supor? Só quem viu a cara dele de perto sabe. Relaxa. 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 Eu vou bater nessas pernas, você cai. Tá, conta pra ficar. Marocada. Vamos supor. Eu conheço, velho. Ai, ai. Que o agressor pegou sua garganta. Aí, em nome de Jesus, do cabelo cacheado, você vai bater... E vai... E vai... Aí você vê a arma do cara, é um cano de PVC. Olha, não deu nem tempo. Eu ia mostrar isso aqui, a técnica de Corrojutsu, mas ele fugiu. Mas você consegue encerrar manipulando o Mutiaco? Sim, eu gostaria que ele voltasse de novo, porque eu queria manipulá-lo, por favor. Ah, todo mundo faz questão. Só pra... Pega outro aí. Ah, moleque, vai regar. Ela, ela. Eu vou, já. Vai entrar em forma. Rosana, 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 Todos. De televisão. Tô brincando, querido. Pode ir embora, que você já tá salva pelo gongo. Ai, amei! O Agora é Tarde Volta. Já, já, com o susto de Halloween que Murilo Couto levou de verdade. Não sai daí.